A Secretaria de Saúde de Santenez está realizando um cadastro individual de todos os moradores do município. O trabalho está sendo feito de casa em casa pelos agentes comunitários de saúde. O cadastro domiciliar e individual é um cadastro que a Secretaria Municipal de Saúde está realizando para que nós possamos conhecer o perfil epidemiológico, social e econômico dessa nossa população porque existe uma nova política de financiamento da atenção primária e que para esse momento é necessário que haja uma atualização desses cadastros domiciliares e dos indivíduos do município de Santa Inês. A Secretaria de Saúde de Santa Inês, Michelândia dos Santos, esclarece que melhorar a qualidade da assistência aos moradores é o objetivo do levantamento. O objetivo é exatamente esse, traçar o perfil socioeconômico e epidemiológico, ou seja, de saúde dos indivíduos do município de Santa Inês. E a partir desse cadastro, o município poder receber financiamento para trabalhar a atenção primária, ou seja, quanto mais cadastro de qualidade nós tivermos, aí sim nós teremos um perfil do que o município precisa trabalhar mais para melhorar a saúde dos seus munícipes. A população pode contribuir com o cadastro recebendo os profissionais em casa. Inclusive nós queremos pedir aqui para toda a população de Santa Inês para que abra a porta da sua casa para receber o agente comunitário de saúde. É importante lembrar que somente para o agente comunitário de saúde que vai estar fardado, com a farda que é do município, que é o boné, o colete que é azul e a camisa que é branca e azul. Os dados que devem ser solicitados para que seja preenchido esse cadastro domiciliar individual serão o cartão nacional de saúde que o cidadão tem que entregar para o agente comunitário, assim como um documento de identificação, que pode ser o RG ou ainda a certidão de nascimento. Então nós solicitamos, pedimos para que essa população possa abrir a porta da sua casa para que o agente comunitário faça esse cadastro. Claro que sabemos que algumas pessoas, elas não estão no horário comercial em casa, porque elas também trabalham, mas que ela possa, juntamente com o seu agente comunitário, combinar um horário mais conveniente para que ela possa ser assistida. E posteriormente o município vai traçar estratégias para essas pessoas que têm essa dificuldade de fazer o seu cadastro em casa. Quem tiver alguma dúvida em relação ao seu agente comunitário de saúde, pode procurar a unidade básica de saúde do seu bairro? Isso, quem não conheceu o seu agente comunitário, pode se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima da sua residência para pegar essas informações. Ou ainda, aqui mesmo na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Inês.